Muito bom, vamos lá que a 10 do Einstein está te esperando. Pelé postou um vídeo em uma rede social se exercitando em uma bicicleta ergométrica. Dois profissionais o acompanhavam. O rei do futebol está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se recupera de uma cirurgia no cólon. Amigos, envio esse vídeo que a minha esposa fez hoje para dividir com vocês a minha alegria. Estou cercado de carinho e de incentivos para me sentir um pouco melhor todos os dias. Pedalando desse jeito, em breve eu volto para Santos, não acham? Escreveu o tricampeão mundial. O ex-jogador foi internado no começo deste mês e operado de um tumor suspeito no cólon, detectado em exames de rotina. Até o momento, nem os médicos, nem Pelé ou sua família, divulgaram informações sobre os resultados do exame patológico do tumor. O astro vai completar 81 anos em 23 de outubro.